Relaxe no poder de preservação de Deus, pois Ele dará ordens especiais aos seus anjos para os acompanharem, defenderem e preservarem em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Salmos 91,11 Uma mulher que trabalha para mim diz que ela não tem um grande testemunho. Ela simplesmente cresceu na igreja amando a Deus. Depois se casou, foi cheia com o Espírito Santo e depois veio trabalhar para nós. Por meio do nosso ministério, ela foi tocada pelos testemunhos de viciados e de pessoas que sofreram abuso. Um dia ela perguntou a Deus, Senhor, por que eu não tenho um testemunho? E Ele disse, você tem um testemunho. Seu testemunho é que eu a preservei de tudo isso. Deus a havia preservado da dor que resulta em estar separada dEle. O poder de preservação de Deus é um grande testemunho. Algumas pessoas são impedidas de passar por coisas trágicas. Algumas pessoas são guardadas enquanto passam por coisas trágicas. O plano dEle para cada um de nós é perfeito e podemos confiar no seu poder preservador. O Salmo 91 ensina que Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito e que eles nos protegerão e defenderão. É verdade que algumas coisas acontecem em nossas vidas das quais não gostamos. Mas de quantas coisas Deus nos guardou sem que nunca soubéssemos que Satanás havia planejado contra nós. Precisamos agradecer a Deus pelo seu poder preservador. Podemos relaxar sabendo que Ele é quem nos guarda. Não sei como fiz o que fiz nesses últimos anos. Olho para trás, para os meus calendários e vejo o quanto trabalhei. Leio alguns dos meus diários de oração e me lembro de algumas das coisas que passei com pessoas e da dor que senti. Penso, como passei por isso? Mas Deus me sustentou. Ele me fortaleceu. Ele me guardou. E posso ver agora que eu me preocupei com muitas coisas com as quais não tinha que me preocupar. Porque elas acabaram bem de qualquer maneira. Deus fará o mesmo por você à medida que você confiar nele. Deus tem um plano e Ele está colocando esse plano em ação. Podemos confiar nisso e relaxar. O Salmo 145, 14 diz O Senhor sustenta todos aqueles dos seus que estão caindo e levanta todos os que estão prostrados. Confie nele. A Bíblia diz que Deus nunca dorme nem tosqueneja. Quando você vai dormir à noite, Ele fica acordado e cuida de você. Relaxe e confie nele para fortalecê-lo e guardá-lo por todos os dias da sua vida. A CIDADE NO BRASIL